Eu já te avisei, eu sou um cara bem comprometido Eu te falei, só vai rolar se for muito escondido Longe de tudo que o amor da minha vida possa ver Mas admito que eu me sinto envolvido por você E mesmo assim não vou deixar de preservar minha paixão A pioneira, a verdadeira, a dona do meu coração Para de ficar, fala por aí da gente Para de ficar, só um bote por aí contente Se a minha dona descobrir, vai ficar quente Pode ser o nosso fim pra sempre Para de ficar, só um bote por aí contente Se a minha dona descobrir, a gente Pode ser o nosso fim pra sempre Já te avisei, eu sou um cara bem comprometido Eu te falei, só vai rolar se for muito escondido Longe de tudo que o amor da minha vida possa ver Mas admito que eu me sinto envolvido por você E mesmo assim não vou deixar de preservar minha paixão A pioneira, a verdadeira, a dona do meu coração Para de ficar, só um bote por aí contente Para de ficar, só um bote por aí contente A dona do meu coração A dona do meu coração Para de ficar, só um bote por aí contente Pode ser o nosso fim pra sempre Para de ficar, só um bote por aí contente A Santa do meu coração E a dona do meu coração Boa! 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 Boa!